Não Adianta Ou a estrada é maior do que aquele da noite passada Pois toda sorte tem quem acredita nela Pois toda sorte tem quem acredita nela Não é preciso dizer a ninguém que dará as recompensas Não faça isso a nós que gostam de criticar Esperam a sorte sentados sem sair do lugar Pois toda sorte tem quem acredita nela Pois toda sorte tem quem acredita nela Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperta pra vida acredite a sorte é irmã Não é preciso dizer a ninguém que dará as recompensas Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Pois toda sorte tem quem acredita nela Pois toda sorte tem quem acredita nela Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas, olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperta pra vida, acredite, a sorte é irmã Desperta pra vida, acredite, a sorte é irmã